Eu sou feito de resto de estrelas Como o corvo, o carvalho, o carvão As sementes nasceram das cinzas De uma delas depois da explosão Sou o índio da estrela, veloz e brilhante Que é forte como o jabuti O de antes, de agora em diante E o distante galáxias daqui Caniba tropical, qual o palco Da nome a nação renasci Natural, analógico e digital Libertado, astronauta, tupi Eu sou feito do resto de estrelas Daquelas primeiras depois da explosão Sou o semente nascendo das cinzas Sou o corvo, o carvalho e o carvão Meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Cessi Sou neto de Garaguru Sou Galdinho, Juru, Nihaoni O meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Cessi Sou neto de Garaguru Sou Galdinho, Juru, Nihaoni E no cosmos de onde eu vim Com a imagem do caos Me projeta o futuro sem fim Pelo espaço no tour sideral Minhas roupas estampam em cores A beleza do caos atual As quiseres e mil esplendores Tupi, Guaicuru Meu nome é Tupi, Guaicuru Diz Cessi Sou neto de Garaguru Sou Galdinho, Juru, Nihaoni O meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Cessi Sou neto de Garaguru Sou Galdinho, Juru, Nihaoni Meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Cessi Sou neto de Garaguru Sou Galdinho, Juru, Nihaoni O meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Cessi Sou neto de Garaguru Sou Galdinho, Juru, Nihaoni Meu nome é Tupi Meu nome é Tupi Sou Galdinho, Juru, Nihaoni Meu nome é Tupi Meu nome é Tupi Queira Queira Melanar Temo corrige Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.